Na sala de aula é um olho no professor e outro no futuro. A qualificação é a chave para chegar mais longe. Tudo que você vai fazer tem que ter conhecimento. Então, se você quer fazer, tem curiosidade, tem que ir atrás. Se a gente não dá o primeiro passo, não tem como ir adiante. Na Faculdade de Tecnologia do Senai Ítalo Bolonha, o aluno aprende a teoria, claro. Mas o diferencial é a prática. Os laboratórios têm o mesmo maquinário das indústrias. O diferencial do Senai é esse, que os nossos cursos disponibilizam bastante aulas práticas. Portanto, o aluno pega na massa mesmo. Todas as operações que eles desenvolvem em indústrias são idênticas aos que nós desenvolvemos aqui dentro do curso. E a boa notícia é que quatro cursos na área industrial estão com vagas abertas para início de aulas em breve, em fevereiro. Uma das formações do curso técnico pensa na alimentação elétrica dos equipamentos e da parte de iluminação. Então, a formação eletrotécnica é essa a formação. A formação de eletromecânico é o cara que vai cuidar das máquinas dentro dessa indústria. Ele vai dar manutenção, seja desmontando a máquina, seja mexendo na parte elétrica dessa máquina. Dentro do eletromecânico, a função dele é essa. A terceira função é quando você tem necessidade de fazer integrações, fazer máquinas conversarem com outras máquinas ou uma máquina fazer um controle sobre o processo produtivo. Esse é o processo da mecatrônica. E uma outra área que é uma área de atuação bastante forte dentro do Senai, que é a área de aviação. E aí seria a formação para dar manutenção nos motores das aeronaves. Os salários são atrativos, variam de R$ 4 mil a R$ 5 mil e a possibilidade de conquista de um posto no mercado de trabalho é alta. 85% hoje do nosso aluno que sai do Senai tem emprego. A maioria das pessoas que não estão empregadas é em função, às vezes, do próprio interesse da pessoa naquela área que ele se formou. Mas a empregabilidade é grande. Hoje a gente recebe, nesta unidade, uma ou duas ligações por dia de demandas de emprego. Pessoas, empresas precisando de profissionais nessas áreas que eu comentei e que não conseguem profissionais no mercado. E lembrando que hoje o Brasil está numa fase de expansão. Inclusive foi lançado um projeto pelo governo federal no sentido de incentivo à industrialização brasileira. E com certeza vai precisar de mão de obra, vai precisar de pessoas para trabalhar. Rosânia, de 53 anos, está de olho em uma dessas vagas. Ela quer aposentar a máquina de costura para botar as mãos em máquinas, digamos, mais engenhosas. Nesse curso eu vi essa possibilidade de estar crescendo, de estar mudando a minha vida. As matrículas estão abertas e vão até o dia 9 de fevereiro através do site senaigo.com.br. Neste endereço é possível consultar a grade curricular, a carga horária e os valores dos cursos. Os cursos têm duração média de dois anos, com aulas diárias presenciais. Para quem ficou assustado com o linguajar técnico, não precisa ter medo. A promessa é que você vai sair daqui falando do mesmo jeito e, claro, fazendo. O objetivo é que a gente dê a essa pessoa oportunidade para que ela consiga operacionalizar. Não, não é bicho de sete cabeças, não é um... Apesar do linguajar, você vai se acostumar com esse linguajar, isso faz parte do modelo industrial. Apesar do linguajar, você vai se acostumar com esse linguajar, isso faz parte do 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 linguajar, isso